Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas roupas que eu usava antes da gravidez e agora com 37 semanas de gestação, essas roupas ainda dão em mim. Vou mostrar para vocês quais são essas roupas. Eu estou aqui já com uma delas, que é esse vestidinho. Então, me acompanhe agora. Se você gostar desse conteúdo, já deixa seu like, pode deixar sugestões de vídeos aqui no canal que os que eu puder fazer, eu vou fazer para vocês, tá? Então, vamos ver. Então, esse aqui já é um dos vestidos que eu tinha bem antes de estar grávida e olha só, ele ainda dá em mim esse modelinho aqui que ele pode ser usado, né? Para pessoas que não estão gestantes, eu sempre usei ele e agora gestante ele deu e ele não está super colgadinho em mim, não está nada apertado. Então, esse é um dos vestidos que deu para mim aproveitar depois da gestação. Só que ficou um pouquinho mais curto, né? Por causa da barriga. Como a barriga cresce, então ele suspende. Aí ficou só um pouquinho mais curto. Mas ele super deu, ele é bem folgadinho. E agora, nesse tempo de calor, ele é um vestido que... Ele é bom que fica bem soltinho. Agora, vamos para a próxima peça de roupa. E a próxima peça de roupa é essa aqui, gente. Aqui é uma sainha. Tem um short aqui embaixo, né? Já vem com um short junto. O material dessa sainha aqui ficava bom em mim quando não estava grávida. E agora, mesmo grávida, olha só, não aperta, estica bem. Então, essa foi a única saia que ainda dá em mim depois da gestação. E essa blusa também, eu já usava antes de estar grávida e agora grávida também. Olha só como ficou. Também não aperta. Essa blusa aqui é uma blusa de suede. Que eu até comprei na Shopee. Agora, esse vestido aqui. Quem me acompanha aqui no canal já me viu com esse vestido. No vídeo aqui no canal. E olha só, esse daqui também foi um vestido que eu comprei na Shopee. E esse vestido aqui, eu usava antes na gravidez. E agora, grávida, estou usando ele. Ele também não aperta, porque ele é um tecido de malha que estica bastante. Olha só aqui como ele ficou agora. É um vestido também bem confortável. Por causa da barriga, então, ele fica só um pouquinho mais curto. Mas, é um vestido que super deu em mim. Agora, eu estou com 37 semanas. E aqui está o outro vestido. Esse vestido eu mesma que fiz. No meu outro canal, postei até fazendo ele. E esse vestido eu fiz quando não estava gestante. E agora, ele super deu em mim. Porque ele também é um modelo que você pode usar. Estando grávida ou não. Ele super cai bem no corpo. Olha só como ele ficou. Como todos os outros, ficou só um pouco mais curto. Por causa do barrigão, né gente? Mas, é um vestido que super dá para você usar. Tanto grávida ou não. Então, se você tiver esses tipos de vestidos na sua casa. Você nem precisa estar gastando. Comprando outras roupas de gestante. Você pode aproveitar essas roupas. E usá-las. Esse aqui é outro vestido. Olha só. Esse daqui já ficou mais justinho. Porque o tecido dele é que a maia não estica muito. Mas, também. Ele super deu aqui em mim. E ele ficou também mais curtinho. Mas, deu. Dá para usar tranquilamente. Esse vestido aqui. Eu usava muito ele. Quando não estava grávida. E agora, dá para usar também. De boa. Então, gente. Essas foram algumas das roupas que coube em mim. Agora que eu estou com 37 semanas. Essas roupas que eu usava antes de estar grávida. Essas foram algumas das roupas. Tem mais alguns vestidos. A maioria é vestido. Que dá. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já curta aí se você ainda não curtiu. Compartilha também. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.